Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Ennê E vocês sabem o que aconteceu da última vez, né cara, no Vila? Na verdade na guerra, né, de Jedi Os caras destruíram Konoha, então... Eu meio que consegui voltar a Konoha, só que isso me custou muito caro Tipo, muito caro Eu vou explicar pra vocês, relaxa O mais importante é, Konoha tá de volta, não tá destruída E agora eu vou partir pra próxima etapa do meu plano Quando eu estiver completo, cara, isso vai ser maravilhoso Vamos logo pro vídeo Bom galera, estamos aqui, de volta Sem nada, tudo foi perdido Mas não nossa Konoha, olha só Tá ali a mansão, cara Eu utilizei o poder do Hina Sharingan, como eu falei pra vocês Pra resetar o mundo ninja Nossa, não tinha coisa pior não? Pra resetar o mundo ninja, tá ligado? Com isso aí eu perdi tudo que eu tinha É, acredito eu, né mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Ender Chat Não, realmente não tem nada Baú, nada É, realmente não tem nada Baú, nada também É, realmente não tem nada Eu perdi literalmente tudo Tudo que eu tinha, tudo que eu tinha mesmo E sofri esse reset, né? Por causa do mundo ninja É uma pena, é uma pena Porém, a nossa Konoha tá de volta, véi A Konoha que a gente tanto lutou pra construir Tá ligado? A gente tanto fez Há guerras e guerras e guerras pra eu virar Hokage Tudo isso E... Deu aquela merda toda Vocês lembram daquela bosta, aquela explosão? Bom, quem não lembra Relaxa, eu posso refrescar um pouco a sua ideia A verdade é de sua cabeça, né? Absurdo, véi Ué, até agora ninguém apareceu aqui Mano, não consigo reativar o Hina Sharingan Caraca, o lag é absurdo, véi Bum, quê? Não, véi Mano, que filha da... Que bagulho escuro... Mano, eles estão ativando mais, véi Toma Sai fora Desgraçados, véi Mano, não tô acreditando, véi Não tô acreditando não, mano Não tô acreditando não, véi A mansão inteira, véi Que a gente passou a vila toda Teve essa explosão Acabaram com a nossa Konoha Tá ligado? Depois disso, eu jurei vingança Eu falei que me vingaria E acabaria com todos eles Literalmente Eu me vingaria e acabaria com todos eles Mas antes disso Eu precisava antes de voltar ao mapa Ao normal Voltar ao que o mapa era Porque eu tenho certeza que vocês queriam muito Ter esse mapa aqui, véi Então eu falei Eu vou precisar de voltar ao mapa Eu vou abrir mão de todos os meus poderes Opa, uma espada já Boa Eu vou abrir mão de todos os meus poderes Mesmo que, tipo, pra mim seja horrível Eu tava muito poderoso no Jedi Muito Pra mim fazer minha vingança Seria, tipo, questão de segundos Eu ia do jeito que eu tava, tá ligado? Com os itens que eu tinha E explodir a vila de todo mundo E dane-se Acabava em guerra E é isso aí, tá ligado? Explodir e fiz minha vingança Mas eu não queria fazer isso não, mano Eu queria antes conseguir Recuperar o mundo ninja pra vocês E eu não queria ter nenhum problema Então eu tava querendo recuperar o mundo ninja De uma maneira que ia recuperar a Konoha E ia deixar tudo do jeito que tá, tá ligado? Porque lá vem que não funciona tão bem Porque, sabe? O Hina Sharingan Às vezes ele não funciona tão bem Não sai do jeito que a gente quer Quanto, tipo, isso aqui, ó É um exemplo bem claro Olha ali, ó Marcas da explosão Aqui dali não foi regenerado Não volta tudo do jeito que a gente quer Então, às vezes, ele vai voltar Num período muito lá atrás Ou ele vai voltar num período muito, sei lá Pouco antes da explosão, tá ligado? Então, não vai adiantar muita coisa Aqui dali, pra quem não sabe Foi feito durante o Guerra, mano Durante o Guerra que eles estouraram aquilo dali Eu acho que foi com fogo Eu não sei muito bem com o que foi Mas, bom Eu não poderia deixar De conseguir o Reset do Mundo Ninja pra vocês Eu não poderia arriscar também Destruir Sonogakuri E também o País da Chuva Porque senão vocês iam ficar também Sem outros dois países Eu não sei como ia voltar o Mundo Ninja Então, bom Depois disso, eu falei que ia trilhar uma jornada Eles sabem sobre Konoha Eles sabem tudo sobre Konoha Eles conhecem Konoha Eles sabem o que que spawna em Konoha Eles sabem agora o local que eu fico em Konoha Então, chegou o momento da gente Virar a página, galera Chegou o momento da gente ser o primeiro Hokage A se renegar Hoje, eu abro mão de Konoha Eu abro mão, mano Eu abro mão de Konoha Eu abro mão, não vou mais ficar por aqui Pelo bem da vila Eu não posso ficar aqui Como só sou eu na vila Pelo bem da vila Eu não posso ficar aqui Eu não posso mais ficar aqui Porque senão eles vão tentar voltar Vão querer destruir novamente a vila Se eles perceberem que eu não tô mais na vila Eles vão cagar pra vila Eles vão mais ligar pra vila Então, a minha ideia é me renegar mesmo Me tornar um Hokage renegado Pra tirar os centros das atenções de Konoha Enquanto eu vou atrás da minha vingança Da nossa vingança Pra mandar real, tá ligado? Que é acabar com todos eles Eu não quero, tipo assim Pensando bem, eu parei pra pensar Eu não quero destruir a vila deles Porque eu tenho certeza que vocês vão usar a vila deles A não ser que vocês queiram isso também, tá ligado? Se vocês comentarem que vocês querem isso Claro, eu posso explodir Porque se eu perceber que vocês não veem problema nisso Eu posso explodir a vila deles, tá ligado? De deixar sua Konoha como o único país erguido Mas também eu posso simplesmente acabar com a raça de todos eles Aqui é um vila Então, se eu matar eles três vezes Eles vão poder nem mais entrar no mapa Então, eu posso fazer isso Mesmo solo, eu consigo Mas antes pra fazer isso Eu vou precisar de uma base, tá ligado? Então, eu já tive uma ideia em mente Enquanto eu andava toda vez pro guerra Tinha uma base que eu tava vendo toda hora E eu não tava mostrando ela Porque caso desse alguma emergência Eu ia utilizar ela em alguma coisa Eu até cogitei em utilizar essa base em um vídeo meu, tá ligado? Não sei se vocês perceberam Mas eu até cogitei Eu falei, mano, eu posso utilizar aquele lugar lá como base Não sei se vocês lembram Mas eu nunca utilizei Porque eu não queria ter a chance de, tipo Teres descobrindo também aquela base ali E uma hora ou outra, sei lá Se juntar todo mundo Que eu já imaginei que isso ia acontecer, mano Eu imaginei que naquele guerra Todo mundo ia se unir Pra tentar me destruir, velho Eu imaginei que aquilo ali poderia acontecer Então, como eu já tinha imaginado aquilo A melhor coisa que eu ia fazer seria o quê? Sentar e esperar E não revelar todos os meus planos E nem tudo que eu planejava fazer Nossa, o bom daqui é que vai ter um monte de ninja, mano E aqui é neve Aqui não chove Não tem nada Aproveitar aqui Já vamos matar esse nukenin aqui, né? Ué, ele não me ataca? Estranho, será que depois do reset do mundo ninja Alguma coisa voltou estranha? Bom, não sei Só que eu tenho que pegar esses nanotakras aqui Porque depois eu tenho o que fazer com eles, mano Eu vou precisar de fazer muito chakra É, tá ali embaixo É o que a gente pretende Mano, creio eu que ninguém vai vir pra essa parte do mapa Porque Pra você chegar em Sonagakuri Você já teria que ter ido pra esquerda Muito tempo atrás lá E pra você ir pra vila da chuva Você tem que ter virado à direita Há muito tempo lá atrás também Então, assim Ninguém vai vir aqui Ué Peraí O que a Marina faz aqui? O que você faz aqui, véi? Como que você descobriu esse lugar? Cara, eu sabia que você ia vir pra cá Tá, mas como que você descobriu o lugar? Como que você conseguiu achar essa porcaria, véi? Bom, não é muito difícil Eu não preciso falar pra você Entendi Tá, o que você quer aqui, véi? Cara, eu queria entender o que que tá acontecendo Tipo, que me falaram um monte de coisa que aconteceu E eu queria saber o que que você tá achando O que que você vai fazer Peraí, te falaram o que aconteceu? Então te falaram da explosão, é isso? É Eu não entendi nada Tá, tá Bom, você... Você é de quem mesmo? Você é de Sonagakuri, né? Você é de Sonagakuri Bom, então... Você tem... Você tem seus itens ainda com você? Não Não, então recomendo que você saia daqui antes que eu te mate Por quê? Porque eu não vou falar com alguém de Sonagakuri Como assim? Por quê? Eu não vou falar Você pode ser minha namorada, pode ser o que for Mas você é de Sonagakuri Eu não vou falar com aqueles... Cara, mas eu não tenho nada a ver com eles Tá, mas você faz parte do país deles Eu não tenho por que acreditar em você Você pode estar aqui Só querendo pegar informação minha do que eu vou fazer Então, desculpa Eu não tenho como confiar em ninguém Cara, eu não vou pegar informação nenhuma Mariana, eu não posso confiar em ninguém, cara Você é de Sonagakuri Eu não tenho... Eu não vou falar pra você o propósito de eu estar aqui Como assim, cara? Ué, eu não vou falar Você é de Sonagakuri Enquanto você for de Sonagakuri daquela vila Eu não vou falar É simples Mas eu não sou de lá, cara Um monte de gente me falou o que aconteceu Eu nem tava presente Tá, peraí Você não é de Sonagakuri? Não, não me considero Ah, você renegou Sonagakuri, então É isso? Cara, eu achei muito zoado o que eles fizeram Entendi Bom Como... Tá, então foi o seguinte Como uma prova que realmente eu devo confiar em você O que você tem no seu inventário? Nada, literalmente Ah E essa kunai Kunai? Sim, você tem uma kunai na mão Ah, eu não tô vendo ela Bom Tá Dropa Tá, realmente Você tem uma kunai Vai pro segundo slot Quero ver se não tem nada Vai em todos os slots Clique em todos Tô clicando Tá, você realmente não tem nada No seu inventário Realmente não tem nada, né? Tem coelho cru Semente Pão Só Tá Toma sua kunai de volta Toma seus pães Toma esse coelho aí E suas sementes Tá Vamos Você pareceu Pelo menos você é um pouco confiável Você dropou tudo que você tinha Bom, é o seguinte, Mariana Você deve imaginar o que é aqui, né? É a Katsuki Sim, aqui é a Katsuki Caraca Aqui é bem escuro Sim, aqui é bem, bem escuro Muito escuro Justo pras outras pessoas Não virem aqui E pensar que não tem ninguém aqui Entendeu? Então, uma dica Se for iluminar alguma coisa Ilumina só lá embaixo, tá? Porque essa é a ideia De ser escuro mesmo É proposital isso aqui Tem que ser escuro Ah, eu nunca nem vim aqui Olha só Olha o tamanho dessa base Caraca Gigantesca, né? É um morcego? Aham, gigantesca Meu Deus Enquanto a gente Eu não sei se você lembra Mas enquanto o pessoal Tava construindo as outras vilas A gente pediu pra Ju Construir a Katsuki, lembra? Só que ela acabou se esquecendo Da Katsuki Você pode ver que a Katsuki Tem construções incompletas Aqui tinha o que era pra ser Acho que era pra ser Uma skin de alguém Não tem Aqui tem alguns blocos Só tacados Então, ela só quebrou E colocou em volta Tá ligado? De coisas Então, o que eu planejo fazer? Eu planejo continuar Essa construção dela Pegar essa Katsuki inteira Colocar em volta dela De obsidia Pra não ter explosões Caso alguém tentar Entrar aqui na nossa base Também fazer um novo sistema De segurança na Katsuki Feito por headstones Que vai ter porta Pras pessoas não conseguirem Achar a entrada Só a gente vai saber O botão secreto Ou a alavanca secreta Ou a ordem secreta De fazer tudo isso Pra entrar dentro da base Entendeu? Melhor Nossa, mas... Aqui é bem gigantesco O que eu também planejo fazer? Eu planejo Tentar de alguma maneira Depois de conseguir algum poder Que eu sei que o Hinegan puxa mobs Eu planejo puxar mobs Aqui pra baixo Como Hagoromo Ninjas Qualquer outro tipo de coisa Pra gente conseguir fazer E bem de longe E bem de longe ainda puxa Então vai puxar muita coisa Sim, sim, sim Dá pra mim fazer um... Se eu puxar pelo menos Sei lá Uns três mobs de cada Eu consigo fazer um... Eu consigo fazer uma farm De mob aqui embaixo De uma maneira Que vai spawnar um monte E a gente consiga ficar Bem poderoso Tá ligado? Porque eu vou conseguir Muita coisa Bom, como você disse Você renegou É... Você renegou eles, né? É, porque eu achei muito feio O que eles fizeram Então tranquilo Calma aí Tá, falta bastante Toma, Mariana Que isso? Veste Ah Calma aí É de Konoha? Calma Eu quero que você lembre Dessa bandana Deixa ela sempre com você No seu inventário, certo? Porque a nova... Porque agora A nova bandana Vai ser essa aqui Caraca, da Katsuki Tudo isso vai ser por Konoha Tá montada, Mariana A Katsuki Eu e você, por enquanto Só nós dois Mas eu acho que isso vai ser o suficiente Eu acho que o pessoal Não vai... Não, eles não vão achar a gente Eles não vão achar a gente Estão cedo assim Ainda mais porque Eu tô saindo de Konoha Pelo simples motivo Se eu continuar lá Eles vão saber que eu tô lá Então a chance deles fazerem Uma segunda explosão É gigantesca Se eu meio que... Eu vim aqui porque eu sabia Que você ia estar aqui Se eu meio que abandonar Konoha É, você sabia que você me conhece Bem pra caramba, hein? Eu não sei nem como você imaginou Onde vai estar esse lugar Eles não sabem sobre esse lugar ainda Então... Como, assim Se eu ficar em Konoha Eles vão destruir Konoha Agora se eu ficar na Katsuki E eu fizer um bom mecanismo aqui Talvez eles nem consigam Explodir a Katsuki E outra Se eles entrarem aqui Tudo aqui é nosso É só a gente construir De uma maneira que a gente Vai conseguir, sei lá Cuidar muito bem do local, sabe? Você entendeu tudo? Entendi Tranquilo Caraca, aqui é grandão Dá pra mim fazer umas coisas depois Sim Enfim Só esquece aquela bosta De Sonagakuri Nem deixa ele saber Notícias sobre você, tá? Tá, nem vou falar nada com eles Eu nem falei, na verdade Depois disso aí que aconteceu É, até porque o que aconteceu Foi ridículo Então, bom Vamos deixar ele de lado Vamos focar em como a gente Vai fazer pra ficar mais forte agora Eu tive todos os meus itens resetados Então eu perdi tudo Vamos focar É, então Vamos focar em como a gente vai começar Eu recomendo a gente começar pelo Rinegan Que vai ser o que eu vou começar fazendo Então eu já vou atrás do Rinegan Seria bom Eu ir pelo caminho do Rinegan E você ir pelo Caminho de Vamos ver Verdade Você também pode ir pro caminho do Ou você pode ir do Beakugan Vai ser mais fácil Você fazer um TSE Gun Ou você pode ir pelo Verdade Você pode ir pelo Beakugan E fazer o TSE Gun Depois a gente derrota o Rinegan Se eu tiver o Rinegan A gente consegue derrotar o Rinegan Muito fácil Aí, automaticamente Você já vai ter o TSE Gun Entendeu? Tenta pegar um Beakugan E evoluir ele no máximo Você também dá dano Eu vou pegar um Sharingan E vou tentar chegar até o Rinegan Eu chegando até o Rinegan A gente se reúne Mata o Rinegan E depois disso aí A gente já começa O caminho pra vingança Relaxa que eu não quero explodir nada não No jogo sujo assim O que eu quero fazer É simplesmente tirar todas as vidas deles No vida Pra eles não conseguiram nunca mais entrar no mapa Caraca Tem como fazer isso, né? Sim É, então Vai ser uma boa Eu vou ir atrás de fazer minhas coisas Então, o que você acha? Você vai fazer as suas? Sim, sim Só toma cuidado Pra eles não te acharem por aí, tá? Evita a Konoha Eu não vou Se serve como uma dica Eles vão ir atrás da gente de Konoha Isso é certeza Só evita a Konoha É, eu vou ficar um pouquinho mais longe Sim, sim, sim Evita a Konoha e as outras vilas Bom, parece que a gente pelo menos Ganhou uma aliada nessa guerra Eu confio na Mariana Porque... Né? Deixa eu sair um pouco de perto Eu confio na Mariana Porque afinal, né mano? Ela deve ter ficado bem indignada Dos caras destruir tudo Porque eu era o Hokage E ela era meu braço direito E quando a gente teve o propósito de guerra Não era isso O nosso propósito não era destruir nada, tá ligado? O nosso propósito era simplesmente Descobrir quem é o Hokage mais forte E os caras foram fazer uma coisa Que ninguém aceitaria Destruição das vilas Então eu explico lá da Mariana Bom, o meu lado é o seguinte Vingança Eu só quero que eles nunca mais Possam ver esse mapa na vida deles, véi Isso pra mim já vai ser uma ótima vingança Depois disso Eu só tenho que disponibilizar o mapa pra vocês E já era Galera, finalmente A gente vai ter paz nessa merda de mundo ninja Bom, vou começar farmando O que eu preciso de farmar O que eu preciso de farmar O que eu preciso de farmar